Olá meus queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, galera, vamos falar agora de alternativo, né? Até que enfim, né? Como vocês falam. Apesar que eu falei, fiz ontem, antes de ontem também falei, certo? Galera, eu fiz um teste de comparação de delay. Tem aqui a nossa loja de parceiro do nosso amigo antes, caso ele adquiri qualquer produto lá também, alternativo, receptores, consoles, celulares. Nosso amigo Lucas também, o número do WhatsApp dele aqui e o número do nosso WhatsApp do nosso amigo Lucas aqui, ó. Precisando, só entrar em contato e adquira o seu produto, galera. Boas compras a todos. Queridos, ontem eu fiz um teste, eu vou deixar aqui na descrição, no nosso canal de teste lá, que aqui a gente não pode mostrar. Eu botei lá, fiz do seguinte teste para vocês, galera. Eu tinha sempre essa curiosidade de saber a questão do delay da Claro TV com os outros aparelhos. Eu sempre tive essa curiosidade e é bom você ter para poder fazer essas experiências, sabe? E o que é que eu fiz? Eu peguei um aparelho da Century, aí botei aqui. O da Claro ficou ali, em duas TVs, tá? Filmando ao mesmo tempo. E o link vai estar aí embaixo, no comentário fixado. E o que é que acontece, galera? Ficou funcionando aqui o da Century, o da Century saiu na frente mais rápido. Pouca questão de um segundo e pouco. E também ficou ali o da Claro. Depois eu inverti. Eu deixei o da Claro funcionando e botei o X Plus, né? Que é do servidor NSQ, que está abrindo já uma gama de canal boa e lisa. Está rodando até bem nessa parte. Está se mantendo. Vamos torcer para que se mantenha, galera. Vamos torcer para que se mantenha. Isso é fato. Entendeu? A gente aqui não está pensando só em assinatura. Quem puder ter assinatura e não ter dor de cabeça é uma coisa. Mas quem só pode ter alternativo, também a gente entende e é outra. Entendeu? Então, galera. Eu testei o X Plus. E a questão do delay entre o aparelho oficial e o aparelho alternativo, paralelo, é uma diferença. Não entendi o porquê, mas é uma diferença de um segundo e meio. Mostrava uma coisa na tela, mostrava na outra. Mostrava uma coisa, mostrava no outro. Mostrava uma coisa, mostrava no outro. Mostrava uma coisa, mostrava no outro. E eu fiquei comparando as transições de imagem. Aí que você tem a noção. Transição de imagem, etc. Eu achei isso muito legal. Entendeu? Agora, o que eu estou achando interessante é que está se mantendo firme a X Plus com a quantidade da grade. Não está completa, mas tem uma gama gigantesca de canais abertos. Entendeu, galera? Então, está muito show de bola isso. Então, pelo menos nessa parte aí, está de parabéns a marca. Mas a gente também tem que parabenizar a Atomics DualSat. Que essas também, meu filho, essas daí tem que aplaudir de pé de novo. Vamos aplaudir de pé, galera. Essas daí, temos que aplaudir de pé. Temos que aplaudir de pé. Parabéns a marca Atomics DualSat. Que está segurando a barra até agora, até agora, até agora. Entendeu? Temos que elogiar sim, galera. O que está funcionando, a gente tem que elogiar. O que está funcionando, a gente elogia. O que está ruim, a gente critica. A gente sabe que no momento instabilizado, a gente não pode criticar a marca, galera. Eu já passei antes por isso. Então, eu já sei muito bem o que é isso. Por isso que na época, para quem não acompanhou, no Apagão 2017, que só ficava os SDs, eu adquiri o aparelho da Oi Livre. Oi, TV Livre. E ninguém se lembra disso aí, não, né? Mas eu vou procurar. Eu tenho esse vídeo lá no meu canal do Leandro Informático. Eu vou procurar ele. Para mostrar para vocês. O aparelho da Elsys. Eu vou tentar fazer um backup desse vídeo. Já que o canal está lá jogado. Está perdido o canal lá. Depois te deu um beola. Não sei o que aconteceu, não. Não tenho postado as coisas lá. O canal ficou coisado. Mas... Eu vou tentar pegar ele. Entendeu? Esse vídeo e fazer um react dele para vocês verem. Que eu fazia há... Vário tempo atrás. Na época do Apagão. Aí eu fazia vídeo da Oi TV Livre. Entendeu, galera? Então... Queridos... É... Está de parabéns a DualSat. Porque naquela época de 2017. Todas as marcas. Todas. Sem exceção. Ficou off. Todas. E nessa agora a marca está se mantendo. Está se mantendo. Então nessa parte aí a gente só tem que agradecer e elogiar. Pelo menos dois aparelhos que eu tenho aqui, galera. Dois aparelhos que eu posso ligar até no presente momento seguro. A gente não sabe. Daqui para amanhã. Fato. Eu não vou responder isso para vocês. Mas pelo menos... Até agora está se mantendo firme. E as outras estão voltando aos pouquinhos. Voltando aos pouquinhos. Voltando aos pouquinhos. Voltando aos pouquinhos. E vamos ver aí no que vai acontecer, galera. Lembrando, queridos. Eu não estou contra de forma alguma os alternativos, não. Só que eu não sou pessoa de estar só no mesmo... Como é que se diz? Não sou tuberculoso para estar no mesmo prato, não, galera. A gente tem que trazer conteúdos diferentes aqui para vocês. E outra... Quando a gente teve estabilidade aqui, muita galera... Mas muita gente ficou aqui perguntando... Leandro, qual é a solução? O meu aparelho está off. Tem gente que não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Eu disse... Pô, galera. Eu fiquei... Tenha calma, tenha calma. Então não tem, não. Então eu vou trazer para vocês um aparelho para você não se estressar. Foi essa jogada todinha que eu estou fazendo. Entendeu? Para que você não tenha estresse... Tem aqui, ó. Uma forma de... Você não precisa estar... SPC, Serasa, está aqui. O aparelho Claro TV. Tinha Skype também, né? Mas eu preferi botar o Claro TV que eu achei mais barato. Entendeu? Então, queridos... Nesse quesito todo aqui, a gente está trazendo conteúdos diferenciados, como a gente sempre produz aqui. Games, às vezes de televisão, como vocês já viram. E outras demais coisas. Mas realmente, o teste que eu fiz, eu fiquei surpreso. Até na DualSat também, eu já tinha feito esse teste antes. Na DualSat é um segundo e meio também. Dois segundos, está andando no máximo de transição de imagem, galera. Transição de imagem. Está muito show de bola mesmo. Muito. Muito, galera. E a gente só tem que fazer o quê? Agradecer e parabenizar as marcas que estão aí. E as outras também. A gente tem que parabenizar que estão trabalhando para voltar, galera. Querendo ou não, um pouco ou muito está se mantendo. Eu gostaria de ouvir um comentário de vocês. Como está o de vocês? Estão voltando a chuva porque eu não tenho mais a qualidade de gosto. Uma placa foi para o espaço, a outra eu tive que vender. Vende lá para o nosso amigo Amaral. E o outro foi para o nosso amigo Daniel Aranha. Mas nunca cheguei para um vizinho aqui para dizer não. Existe isso, existe aquilo. Ele lá faz o dele e eu faço o meu aqui. Se algum otário chegar aí para estar lá, é com ele aí. Pelo menos eu não me responsabilizo por isso. Entendeu? Mas eu acho isso tudo de covarde. Entendeu? E depois o sistema, a galera sai cancelando a rodo. Como já está cancelando na matéria, eu já deixei bem claro aí no vídeo de hoje. É 80 mil no mês passado, 160 mil em julho. Aliás, em junho, 80 mil, 160 mil cancelamento em julho. Em agosto, imagina quanto será. Em setembro, nem faço ideia. Imagina se isso aí não está indo para o declínio de um cancelamento de satélite. Como já disse, a Vivo já foi. A Blue já foi. A Vivo vai encerrar as atividades agora, dia 22, já não tem mais sinal dela. 2022, não é dezembro. Se eu não me engano. A Blue já... A Claro já não está lá. A aparelha de prepago em alguns CEPs já. Diversos CEPs já não estão lá. Vai para onde, gente? Vai para onde, gente? Vai para onde, gente? Vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? É. E a galera acha que eu estou falando da Claro porque ela está me pagando. Né? É isso aí, galera. É o preço que se paga de trazer coisas boas. Vou tentar trazer coisas boas para vocês. Eu sei que muita gente contratou, estão extremamente satisfeitos, estão felizes, que têm condição de manter, estão felizes e satisfeitos. Graças a Deus. Mas também, os testes que eu fiz do delay entre a oficial e a paralela, é muito pouco delay, galera. Vocês vão ver no vídeo que está aí embaixo na descrição, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Tchau.